O novo edifício sede da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, situado na Praça da Abelheira em Viana do Castelo, já foi inaugurado. De acordo com os responsáveis da instituição bancária, o espaço proporciona melhores condições a funcionários e clientes. Conseguimos concretizá-lo e inaugurá-lo hoje, que é, na minha opinião, talvez a melhor sede de caixas agrícolas que existe no país. Um projeto que nos deu muito gosto fazê-lo e agora precisamos é de cumprir a nossa missão, que é servir as pessoas e os nossos clientes aqui no Distrito e no Conselho de Barcelos. Olhando para o futuro, José Correia da Silva afirma que a instituição vai tentar apoiar as iniciativas empresariais e comerciais na região. Penso que aquilo que nos vai caracterizar no futuro é a nossa ligação às populações e à região. Isso é que é fundamental. Nós recolhemos poupanças na região, fazemos aplicações em crédito na região e, portanto, isso penso que é a solidificação do nosso projeto. Localizada numa zona nova da cidade, com acessos rápidos às autostradas, a sede é eficiente em termos energéticos, possui condições para atender muitos clientes ao mesmo tempo e o modelo de arquitetura permite que todos os colaboradores trabalhem com conforto. O novo edifício tem ainda um auditório para a comunidade e possui um espaço dedicado à Fundação Caixa Agrícola do Noroeste. Nós não dominamos a Fundação, a Fundação Monetária Autónoma. Esperamos é que a Fundação cumpra, de facto, essa função, que é de apoiar muitas iniciativas próprias ou alheias de apoio às populações mais carenciadas, aos jovens, ao estudo, a capacitação dos jovens para, de facto, desenvolver a nossa região e aos mais necessitados, aos mais idosos, para que, de facto, tenham uma vida mais cómoda, mais apoiada na sua velhice, no seu caminho para a eternidade. O novo edifício da Caixa Agrícola é visto como um sinal de força da instituição bancária. A expressão da vitalidade da Caixa do Noroeste, hoje chama-se Noroeste, eram as Caixas Locais, depois Caixa do Alto Minho e agora Caixa do Noroeste. Portanto, isto é uma demonstração da vitalidade da Caixa do Noroeste atualmente. A cerimónia de inauguração contou com a presença de várias personalidades, incluindo alguns presidentes de Câmara, uma vez que a Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste está representada nos 10 conselhos do Alto Minho e em Barcelos. Em casa, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo falou em boas notícias para a economia local. Consegue manter um bom relacionamento com aquilo que é o investimento local, com os projetos. Eu diria que é uma banca de proximidade, é uma banca que traz atrás de si também um conjunto de anos de conhecimento, de património, que é fundamental para que hoje, no momento em que todos nós temos grandes desconfianças do sistema financeiro e do sistema bancário, a Caixa de Crédito aparece-nos como uma referência de estabilidade e também como uma Caixa que tem todo um processo de confiança e de fidelização. A proximidade da Caixa de Crédito Agrícola é também uma das características que mais cativam o público, como é o caso de Manuel Felgueiras, cliente há cerca de 20 anos. Muito familiar, ao pé de casa e muito pronto a servir o cliente. Conto porque são pessoas amizadas de 20 anos, já não sou cliente, nem são eles a Caixa Agrícola, já somos amigos, isso já é uma família entre a minha empresa e eu com a Caixa Agrícola. É um topo, é um sucesso, não só para a Caixa Agrícola, mas para todos nós e todos aqui o distrito de Viano Castelo. Após a inauguração, realizou-se um almoço no restaurante Camelo, que incluiu uma atuação dos artistas Augusto Canário e Cândido Miranda.